Carro Mendes, agora aqui na rua Santa Catarina, esquina com a Barra Velha, porque eu estou no bairro Floresta, na verdade eu estou na Velcar Multimarcas, a loja do Edson, procura um carro de qualidade, um semi novo com cheirinho de novo, na melhor negociação, então vem para a Velcar Multimarcas, porque aqui Miriane tem as melhores ofertas, bom dia. Bom dia, é isso mesmo pessoal, se você está procurando uma oportunidade para trocar de carro, encontrou, a Velcar Multimarcas tem as melhores opções esperando por você. Muito bem, quer trocar de carro? Vem para cá, olha só a primeira super oferta, eu tenho para você, aqui na Velcar Multimarcas, este Moblike 1.0 é um 2027, hum, cheirinho de novo, ele é completo com ar-condicionado, direção hidráulica, veículo com apenas 26 mil quilômetros, é novíssimo por R$ 34,9. Apenas R$ 34,9. Agora olha só este Renault Logan, é um dinamique 1.6 automático, o ano dele é 2015, veículo de único dono, veículo com câmbio automático, é o mais completo da categoria, está procurando um sedã médio com câmbio automático, então vem para cá, vem para a Velcar Multimarcas, porque aqui você leva ele para casa por R$ 38,900. Apenas R$ 38,900. Agora olha só este HB20, é um Comfort 1.6 2014, ele é comprado e revisado na concessionária aqui de Joinville, ele é completão, veículo conhecido pelo alto valor de revenda, na hora que você for revender, ele vale muito dinheiro por R$ 37,900. Apenas R$ 37,900, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entre em contato agora com a equipe de vendas da Velcar Multimarcas, a loja do Edson, mais uma super oferta, C3. Este é 1.2 Tendente 2018, é um Citroën maravilhoso, este é top de linha, comprado e revisado na concessionária aqui de Joinville, veículo com apenas 7 mil quilômetros rodados, é igual a 0 quilômetro, vale a pena vir conferir, por apenas R$ 49,900, só R$ 49,900. Agora para fechar as ofertas da Velcar Multimarcas, nós preparamos para você este Chevrolet Classic LS 1.0 em 2015, ele é completão, ar-condicionado, vidros e travas elétricas, direção hidráulica, rodas de liga leve, airbag, ABS, e ali está impecável, esperando por você, por R$ 27,900, R$ 27,900, e além destas ofertas, tem muitas outras aqui na loja, Miriane. Sim, com certeza, contamos com um estoque de mais de 40 opções, a melhor negociação com certeza espera por você, venha fazer um bom negócio, entre em contato conosco pelo WhatsApp que está na sua tela. Quer trocar de carro? Então vai para cá, vem para a Velcar Multimarcas, porque aqui tem as melhores ofertas, esperando por você!